Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, e aí? Tudo bom com vocês? Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, com a reação de hoje, na verdade, porque o vídeo já começou, mas eu queria agradecer por todas as mensagens que vocês enviaram ontem. Cara, eu recebi muita mensagem bacana, muito textão, muito textão. Ontem eu li pra caramba e agradeço de coração a todos que tiraram um tempo pra digitar tudo isso, pra falar tanta coisa bacana pra mim. Isso foi muito importante e, cara, agradeço imensamente. Pessoas até que eu não sabia, que seguiam o canal, que nunca comentaram, mas que se sentiram na obrigação de comentar pra falar alguma coisa bacana. E, cara, eu achei isso sensacional. Então, obrigado de coração a todos vocês que mandaram algum recadinho, seja pelo Instagram ou aqui nos comentários, ou na própria estreia, que teve muita gente que se manifestou pela estreia também. Queria falar pra vocês que eu tô legal, tô bem, tô melhorando o Covid e tô muito melhor em relação ao que aconteceu, principalmente depois das mensagens que vocês mandaram. Obrigado de coração. Vocês fizeram o meu dia, de verdade. Obrigadão, tá, pessoal? E como eu não queria deixar vocês sem o episódio de Run, eu trouxe aqui, então, o nosso episódiozinho semanal de Run. Eu não tô 100%, tô meio fã e minha cabeça tá meio assim ainda. Mas bora assistir, bora se divertir, né, que é isso que importa, episódio 6 de Run hoje, então. Olha só, pessoal, hoje tá um pouquinho diferente. Eu afastei um pouquinho mais aqui, eu quero ver se eu consigo fazer um esquema diferente na gravação aqui. E outra coisa, não sei se vocês perceberam, mas eu tirei o... Tirei o passarinho dali. Vamos focar nessas outras duas aqui, ó. No Instagram, que tá rolando as coisas lá pessoais também. Tem o lado pessoal, tem o lado caracteca, tem... Cara, eu tô fã pra caramba hoje, meu Deus do céu. Tá bem estranha a minha voz. Mas, enfim. Instagram, se você quer um contato mais próximo, uma parada mais íntima, Siga lá no Instagram. O TikTok tá rolando vários vídeos bem bacanas, galera. Vários, vários... Cara, tá muito legal, tá muito legal. Eu tô achando muito divertido os vídeos do TikTok. Então segue lá. Eita, eita, congestionado. Segue lá nas outras duas redes. Arroba jqd__. Se liga, hein. Tá rolando sorteio ainda. E logo, logo, acho que mês que vem a gente já bate nossa meta de 50 mil. Então corre lá. Se inscreve... Como é que é? Segue a página. Eu ia falar pra se inscrever na página. Então segue a página. Sigam lá as regrinhas. Eu botei o... Como é que é? O post do sorteio num daqueles highlights, sabe? Nos destaques. Destaques, isso. Esse é o nome. Nos destaques. Então tá lá. Sorteio é só clicar e participar. Quanto mais comentar, mais chances de ganhar. São dos ganhadores o álbum Buttercream e Butterpitches. Já falei demais. Já agradeci. Já falei das redes. Das duas redes. Galera, o Twitter, ele tá lá. Às vezes eu vou jogar um negocinho lá ainda. Mas não faço questão não. Não faço questão não. Essas duas é que eu faço questão. Porque eu acho bacana. O conteúdo que eu jogo lá, eu acho massa. O Twitter é muita treta, galera. O Twitter é muita treta. Tá lá. Quer seguir? Segue. Não quer? Não precisa. Mas aqui eu faço questão que vocês sigam. Se vocês curtem um trampo aí, faço questão que vocês sigam. Porque eu quero me tornar mais íntimos de vocês. Galera, minha caixa postal também tá aqui embaixo. Caixa postal. Caso você queira ver alguma coisa. Belezinha. E é isso aí. Bora lá pra mais um episódio de Run. Deixa eu só programar as telinhas aqui. Deixar aqui certinho já. Ah, eu acho que eu vou ter que vir aqui pro canto, né? Pera aí, pera aí. Acho que assim tá bom. Meu Deus, já desaprendi. Novo. Eita, meu Deus. O que aconteceu aqui que eu não sei mais fazer a parada? Ah, consegui. Acho que esse tamanho, né? Esse tamanho já tá desde a última gravação. Opa. Eita, pra cá, pra cá, pra cá. Aí. Até o Jinzinho apareceu hoje, ó. Tá tudo calculado, tudo calculado. Vamos lá, então. Pra mais um React de BTS. Cara, mano. Vocês são foda demais, viu? Tô muito grato. Cara, muito grato por ter vocês aqui no canal comigo. É verdade. Ai, calma, calma, calma. Martelo like. Eu esqueci da minha marreta, mano. Eu esqueci da minha marreta. Eu vou ficar com a marreta aqui, hein. Deixa o like aí. Então aí, eu vou deixar desse lado. Vamos lá. Vamos assistir. Eu vou ficar com a minha marreta aqui mesmo. Será de que que é esse episódio hoje, mano? Pera aí. Pera aí que com uma mão eu não consigo. Oi. Eita, que não vai dar pra ficar nesse lado. Mas tudo bem. Vamos deixar na outra mão, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já deixou o like? Oh, deixou o like, hein. Vamos nessa. Eita, que não foi. Tá difícil, hein. Tá difícil. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o que é o que é 처음? A CIDADE NO BRASIL Vamos entrar em breve. A CIDADE NO BRASIL Onde estão vocês? Vocês estão dizendo que vocês estão aqui? Eu vou dizer que vocês estão aqui. Quero dizer que vocês estão aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós já vamos nos meus membros Vou ler o primeiro convívio J MAYEN A CIDADE NO BRASIL Esseображ éảm Ah! J Naça e 관한 영역이 아니오 다음 질문부터 받도록 하겠습니다 알겠습니다 Que isso é uma luta que isso que não quer 네, 이번 죄는 없는 걸로 하겠습니다 죄송합니다 알겠습니다 또 제가 한 가지 더 있어 네, 죄를 말씀하세요 까먹었습니다, 잠시만요 천천히 생각하시고 말씀하시면 될 것 같습니다 Zéziga 지민, 박지민 분부터 하겠습니다 그분은 정말 TV에서 보면 네 정말 정리 정돈 잘하고 네, 그렇습니다 잘 씻고 그리고 연습 정말 잘하고 그리고 무대에서는 정말 퍼펙트한 남자라고 알고 있습니다 네, 그렇습니다 근데 무대 아래에서의 모습들을 보면 네 Loving, Loving 자기 2번을 해치는 것 같습니다 아 진짜 정리를 하나도 안 해요 죄송합니다 진짜 제가 그거 보고 화가 나서 정리 좀 해 와 넌 진짜 더러운 애다 라고 했는데 네 그분은 발끈하면서 야, 그럼 어디다 놔둬 아니, 그럼 어디다 놔둬 라고 하는 거 있지 않습니까? 그렇습니다 그러면 그렇게 반박하는 거는 이제 성격이 더럽다는 거죠 본인은 어떤 잘못을 하셨습니까? 저는 그거를 이제 지민군한테 말 안 줘 지민군한테 말 안 줘 지민군한테 말 안 줘 그냥 가만히 화를 참고 이제 지민이는 원래 그런 애니까 라는 걸 알고 있어야 되는데 지민이는 지민이한테 제가 무심코 화를 그럼 역시 본인은 입이 문제인 겁니까? 어? 지민이 씨 아 아닙니다 절대 아닙니다 이제 그 입이 방정 맞은 거 같아서 그 입을 제가 한번 용서를 구해 보도록 하겠습니다 어떻게 해? 네, 눈을 감고 다가오시면 됩니다 그냥 이렇게 다가오세요? 아니, 눈을 감으셔야 됩니다 다가오세요 다가오시면 됩니다 아 일어서 주시고요 네, 가까이 다가오시면 됩니다 좀 더요, 좀 더요, 좀 더요 이 자식아, 이 자식아, 이 자식아 잠시만요, 잠시만요 네, 수고하셨습니다 알겠습니다, 감사합니다 수고하셨습니다 조심히 살아 네, 조심히 살아오 그러다 죽는 수가 있어요 집에서 보자 천국이 나옵니까? 천국이 나옵니까? 천국이 나옵니까? 아, 다른 신부님 머리도 잘못 드셨나? 머리가 빨간색이네 죄송합니다 황현이 껌 좀 심으셨나 보셔 오늘 어떤 일로 저를 찾아오셨습니까? 이 귀염둥이 혹시 방탄소년단 아십니까? 아, 드러는 모른다고 하십시오 모릅니다 네, 제가 그 팀의 맏형입니다 아, 정말입니까? 네 네 제일 막둥이가 있습니다 막둥이가 있습니까? 네, 진이라고 네 그 친구가 어깨가 굉장히 넓은데 잘생기고 잘생기고요 네 그 친구가 굉장히 면도기를 쓰는 걸 싫어하는데 제가 몰래 막 쓴 적이 있어서 아, 정확히 다시 한 번만 정리해 주시겠습니까? 어떤 죄를 지으셨습니까? 면도기를 몰래 썼다 면도기를 몰래 쓰셨습니까? 네 아, 사실 본인이 잘생긴 건 아십니까? 아니, 모릅니다 이 잘생겼다는 것은 이 이 천부저에게 모든 걸 주고 태어나야 잘생긴 것이거든요 예 하늘에서 당신을 축복시켜주고 계시다는 겁니다 아, 예 그러니까 당신은 웬만한 것은 용서를 받을 수 있다는 말씀이시죠 잘못을 안 한 건 아니기 때문에 제가 그래도 조금이나마 이 용서를 구할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다 이 앞으로 나와주시죠 앞으로 나와주시죠 여기 사카 트리리아 소노라 사카 사카 트리리아 소노라이 네 네, 앞으로 나와주세요 네, 다가오십시오 네 한 번 안아보십시오 한 번 안아보십시오 한 번 안아보십시오 아, 괜찮아 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 잘해 괜찮아 수고했어 아, 조심히 가시죠 아, 예, 감사합니다 용서 받았습니다, 당신을 감사합니다 잘가 잘가, 귀염둥이 귀여운 자식 안녕하세요 저 좀 감정 기복이 왔다리 갔다리 합니다 네 그걸 좀 이해를 해주시고 좀 들어주시면 네 좀 괜찮을 것 같아요 지민이라는 친구 있나? 지민이라는 친구 그것이 참 제가 그 놈한테는 특별한 애정이 있어요 아 뭔가 제가 그 친구를 보면 계속해서 때리고 싶어요 그 친구의 그 친구의 그 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 느낌이 É difícil, cara, 50ml Eu faço 10ml, eu tô morrendo O 용서 되는 거 맞나요? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Assim é fácil, né, mano? Assim é fácil Explosão Escbok Vouれてnez Obrigado Essa CIDADE 1, 2, 3, 4 Ox mens casar Olha Então 11 anos e 12 anos... Eu acho que será o 4 anos, então... Dece de olho? Sim, eu acho que você está bem. Está bem bonito... Então eu vou... Falei, tem dois homens que existem... Sim! E Marco, quem não pode brincar de momento... E Marco, aparentemente, você pode dizer que eu estou fazendo? Não, eu vou me pegar... Toma, colabante! Falei, que eu não vou falar! Você não tem mais tempo? Eu estou muito mais tempo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Esse cara tá tão bom! Isso é o cara! Você está com a alcança? Não, não é! Não é? Eu não tenho nada! Eu estou com a alcança. Você está com o alcança? Não, não. Você está com o alcança? Não. Eu não estou com o alcança. Eita Caraca, mano O Rob, cara Todos eles ali, cara Eu achei bacana, mas o Rob Ele me tira do sério, mano O Rob, ele tem um Um arra de graça É só olhar o Rob, cara Que eu já fico com vontade de rir Deixa eu tirar a telinha aqui Hoje o vídeo foi rapidinho, né, cara O que a gente assiste mais um? O que vocês acham de a gente assistir mais um? Deixa eu ver se o próximo é muito longo Só deixa eu tirar a telinha Mas me contem aí, galera Como é que vocês estão? Contem, enquanto eu vejo aqui Se dá pra ver o próximo O que vocês acham de a gente ver O set também Contem aí no chat Se vocês gostaram da ideia Olha, o set parece ser massa, hein, mano É com paintball, eu acho Eita, que já começou aqui Vamos ver, vamos ver isso também Vamos ver isso também Vamos que eu já fui no embalo aqui Nada programado Eu ia fazer só esse Mas daí como ficou 14 minutos Eu pensei, pô, 14 minutos é pouco Vamos Deixa eu só achar a legenda Porque eu preciso botar em português, né Na última vez, aquele A gente fez um vídeo de Ai, meu Deus, não tem Não tem Não tem português, galera Como assim? Como assim? Não tô achando Não acredito Não acredito Peraí Ai, meu Deus, galera E eu falei esse tempo todo Criando expectativas em vocês No Vlive não tem Episódio 7 em português A gente vai achar em um outro lugar Então, peraí Acho que tem no YouTube Pelo que eu tô vendo aqui Peraí Peraí Que a gente vai dar um jeito Vamos dar um jeito Não vai ser com a legenda Tão bacana, eu acho Mas vamos Vamos lá Vamos lá Achei aqui Tá num canal aleatório aqui Mas acho que vai dar certo Meu Deus Que vergonha Enrolei pra caramba aqui, né Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Que acho que deu certo Não é no Vlive Mas tudo bem Não é no Vlive Achei aqui Então, vamos começar. Então, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. E aí! E aí! E aí 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 O que que é um Ciumido ali que eles tão falando? Que eu não tô sacando o que que é Esse aqui é sacanagem, mano. A equipe com o 4 e com o JK junto aí. A gente sabe que o JK, né, quando tá na equipe ou quando vai participar de alguma coisa, o cara é bom, mano. É que eu tentei meetings à John nada. Zuko O cara é alto mesmo, olha só o tamanho do cara, ele tá numa descidinha, o Nan, a gente sabe que é alto, né, 1,80 e 2, eu acho, e o cara lá no canto, numa descidinha, ele tá mais alto que a galera ali. O cara do Kamlo nasce do giro, tem relação de E aí, mano, e aí, quem, quem, provavelmente vocês já devem ter visto, mas quem que vocês acham, se você não viu ainda, vai ganhar essa disputa, o vermelho ou o azul? Comenta aí, comenta na estreia e comenta também nos comentários, comenta nos comentários, vocês sabem que aqui é redundâncias, canal de redundâncias, comenta nos comentários. Eu falei azul, né, mano, mas é preto, é vermelho e preto. Era o hobby, né, mano? Cara, eu sempre, eu sempre quis, mano, participar de paintball, de parada assim, e eu nunca fui. Na verdade, não, tem, tem perto, eu ia dizer que não tem perto, tem, mas eu nunca fui, cara, sempre tive a, tive a, eita, tive a vontade de ir, qualquer dia eu vou marcar, de ir, pra fazer uma, uma parada assim, acho legal, cara. Vocês já fizeram alguma coisa nesse estilo, paintball, laser, laser tag, laser tag, não, laser, tem um de laser também, né, já, já, já participaram, conta aí. Olha, olha a estratégia, mano. Olha, olha a estratégia, mano. Olha, olha a estratégia, mano. Tipo, cena de guerra mesmo, a música tem sonora, e eu não tenho mais balas. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha Tchau, tudo bem! Eu não entio! Tchau, tchau, tchau! 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 Oh, oh, oh! Tchau! Tchau, tchau! Oh, oh, oh! Ativar! Vamos ver aí. Conseguiu, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu só... Tchau! Eu só... Não se suram! O que aquele tipo de caça de rostra? O que é isso? Um tempo de caça... Dorei, os meus amigos, eu estou astando! Ih, você pode pensar que você está se esforçando... E se você não se esforça, você não se esforça de isso, você estáálico! O que você está lá, você está gostando... Ok, ok... O que você está no arco? Um ladoiriante, um ladoiriante! Bem, então eu vou falar em jogo. É só um ano, então eu vou falar em jogo. Eu sou uma fachinha engraçada. Eu sou uma fachinha engraçada, e eu vou falar em jogo com vocês michael. o rob é muito histérico mano, olha os berros que o cara dá, a gente já sabe que é o hobby cara, só pelo berrinho, ele é muito acho que eu voltei muito olha isso galera aeiko 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 foi aeiko aeiko Eu sei que você está em casa. Você está em casa? Não, vamos lá! Oh! Ah! 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 Oh my god, oh my god! Eu não ia, eu ia! Chão, por aqui, por aqui, por aqui. Poga, 뛰ou! Pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega! Pega, pega! Olha isso, mano! Pega, 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 pega! Pega, pega! Pega, pega! Soldado aqui O perro do G mano O perro O perro O perro Ó Ó Ó U Ó Ó A gente vai lá. Eu falei mano, eu falei que JK é foda mano Deixa eu passar o anúncio aqui da Karina Ó a Karina mano Karina parceiraça E aí E aí O KAM Aaa própria Allora 거는ita 坐 em levanta Chega 最後 eu tentar Então vamos cada Ruilha Llegha Llegha Louado Llegha Olha, eu acho que a do JK vai ganhar, mano. Não sei. O que vocês acham aí? Falei, mano. Falei. 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 Série. Falei. Acabou já, mano. Que isso? Era isso mesmo? Acho que era lá 12 minutos e agora tem um bagulhinho aqui do canal. Espera aí, deixa eu tirar daqui, deixa eu tirar aqui. E aí pessoal Deixa eu tentar Voltar mais ou menos aqui pro meio Me contem o que vocês acharam De a gente fazer dois episódios O vídeo ficou com meia hora, mano Não é tão longo, né Não é tão longo Espero que vocês estejam aí comigo Ainda, né Peço desculpas por estar meio assim ainda Mas é É, tô corongado, mano Tô corongado Mas acho que até sexta-feira Eu melhoro Na real, não sei se eu vou gravar hoje ou o próximo Acho que eu vou Dar uma descansada E tentar gravar amanhã Ou na própria sexta Pra ver se eu já tô melhorzinho Mas eu não queria deixar vocês sem vídeo Por isso que eu resolvi aparecer por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Os nossos dois episódios de Run Foi 6 e 7 ou 7 e 8? Foi 6 e 7, eu acho, né Espero que vocês tenham curtido Foi bem no improviso Vocês viram, né Tentei lá no Vlive, mas não tinha Mas tudo bem Tudo bem Deu tudo certo Tamo juntos É isso que importa Pessoal, não esquece de Martelar o like Belezinha Se inscreve no canal Ative as notificações Compartilha o vídeo com a galera Pessoal, por favor As visualizações Elas tiveram uma queda muito grande Cara, muito grande E isso tá me deixando um pouco preocupado Então compartilha o vídeo Chame os ARMYs aí Pra fazer parte da nossa família por aqui Pra que a gente possa aumentar A nossa comunidade Trocar mais ideias Como eu falei ontem, né Trazer mais gente Pra compartilhar experiências aqui com a gente E fazer um agito Maior, né Um agito mais legal aí Cada vez mais Nas nossas estreias Nos nossos comentários E aqui na nossa comunidade Belezinha Pessoal, espero que vocês tenham curtido Deixa o like Deixa o seu comentário Com a sua sugestão Com o que você achou também Se inscreve no canal Ative as notificações E a gente se vê Na sexta-feira Belezinha Beijão Fiquem bem Façam bem Peace É nóis Valeu, valeu, valeu Não esquece Martelo like Ó Comam água Não Comam água, mano Puta que pariu Bebam água E comam verduras Essa é a frase da Gi Quem viu os últimos vídeos Tá sabendo Mas é isso aí Comam água não Bebam água E comam verduras Tchau Valeu, galera Beijão Fui